Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, fala baixo por causa do horário é 13h20 da manhã e hoje eu trouxe essa folha que eu ganhei da minha mãe ontem à noite de presente, vou usar esse aqui e esse aqui, o que será que eu vou trazer hoje? um, vamos lá, vamos lá, essa folha aqui eu nunca usei, será que elas são boas? Será que será? Vamos lá testar, um, vamos lá, qual será o desenho de hoje? Quem me vê conversando não vai pensar que eu estou ok, hein, 13h21, olha o desenho de hoje, vamos lá, eu nunca faço interagindo, né, com as partes, mas é assim mesmo, testando a folha, beleza, o desenho de hoje é testando a folha, tá, a gente já está tão apoiadinho, vou fazer com essa folha mesmo, vamos lá, então gente, eu faço um círculo, por que que eu faço um círculo não? Nossa, gente, aparentemente a folha é muito tople, ai, ai, espero que o desenho saia do jeito que eu espero, fazer essa bola aqui, gente, gente, na verdade eu gosto muito de arriscar, viu, e raviscar, e assim mesmo, eu vou fazer um desenho, o desenho de hoje é um desenho bem famoso, não fala em outra coisa, gente, deixa eu falar alguma coisa aqui pra vocês, eu nunca tive na minha vida, uma folha tão tope, apesar, apesar, né, gente, que eu usava, usava não, né, ainda uso, vou mostrar pra vocês, peraí um pouquinho, essa aqui não tem igual não, né, ó, tá com um poidinho aqui, mas tudo bem, gente, ai, ai, vamos lá, acho que eu tô fazendo um desenho bem grandinho, né, apesar que eu gosto, viu, de desenho grande, gente, mudando de assunto aqui, a minha mãe fala assim pra mim, Oi, GF, por que você não interage com seus inscritos, porque a gente, a maioria das vezes que eu não faço vídeo, é a tarde, e moro num lugar muito movimentado e barulhento, a verdade tem que ser giro, tá, deixa eu apagar essa partezinha aqui, que eu tô fazendo o primeiro expulso, Ai, meu Deus, se envolta o nosso moro num lugar barulhento, também não tem muito o que falar, né, gente, então, vou fazer uma estrelinha aqui, será que vocês vão adivinhar? o que desenho é isso? fazer o símbolo do dinheiro fazer o símbolo do dinheiro eu vou fazer, gente, o expulso vamos ver no que vai dar acho que eu fiz muito grande, mas tudo bem, apesar que eu gosto de desenhar grande mesmo vou falar mais meu Deus fazendo isso aqui um pouco mais comprido agora eu acho que tá no tamanho ideal, mas também se não tiver quando eu for cobrir eu dou um jeitinho, né? depois de uns erros enfim, vamos lá eu acho que eu não vou demorar nesse desenho não, hein? aparentemente vou fazer assim, então assim e assim é só pra ter a medida e aqui eu vou fazer assim gente nossa a folha ajuda muito, hein? meu Deus eu tô falando coisa por coisa mas é assim, gente pra ver o sorriso aqui acho que já tá pra, né? ver o que eu tô desenhando não se inscreve deixa um like deixa um like deixa um like meu Deus, eu espero que ninguém esteja escutando o que eu tô falando senão vai pensar que eu tô maluca e quem rir não vai pro céu, viu? ai meu Deus não vou nem falar isso zere corriga minha mãe vai assistir esse vídeo e é a primeira que vai dar risada ai ai tá achando que esse que esse esguenta meu Deus tem uma erradinha aqui mas faz parte deixa eu dar uma apagadinha aqui meu Deus que foi lá meu Deus meu Deus eu falei que esse não iria pro céu, né? é brincadeira misericórdia a minha mãe vai ser a primeira a rir mãe, perdão eu vou fazer agora os cabelinhos aqui espero que o carinha lá goste, né? vou marcar aí pra ver o desenho eu vou fazer bem colorido do jeito que está o desenho não dá nada não beleza vou fazer outra aqui e outra aqui eu acho que meu Deus acho que eu dei uma erradinha aqui na hora de eu vou dar uma ajeitada vou apagar aqui eu vou fazer sei lá acho que é a chicola do chapéu não é pirata sei lá deixa assim vou fazer isso aqui maior porque ele está muito pequeno deixa eu fazer esses cabelos vamos lá dá uma descidinha aqui ai meu Deus ai meu Deus acho que agora tá bom não sei vamos lá vou fazer meu Deus eu tenho que contar aqui senão eu vou me perder acho que eu acho do do boneco agora esse aqui acho que está certo não peraí é menor não sei se eu estou falando muito baixo ou muito alto enfim não precisa ficar tão perfeito assim não né até porque fazer um pouco maior aqui vou dizer meu gente fazer o máximo possível parecido mais uma vez eu acho que eu dei uma erradinha aqui mas na hora do esmoço o que eu estou fazendo na hora que eu for cobrir o negócio fica melhor acho que ficou bom hein vou fazer mais ou menos nesse tamanho eu acho que esse de cá é um pouco né menor até porque está virado para o lado direito do meu direito né eu vou cobrar aqui gente é o Whindersson um dos maiores youtubers não né o maior youtuber do Brasil esse cara é muito top e eu achei ele muito top porque é bem colorido do jeito que eu gosto enfim acho que tinha um negócio caído por aqui mas na hora que eu for pintar é um pouco inclinado para cá um pouco inclinado para cá a estrela é quase do mesmo tamanho enfim esse vídeo não vai ter corte quer dizer não fazendo rascunho né porque senão ele vai ficar muito longo eu vou cobrir com a canetinha da Fabio Castel essa aqui e já já eu volto para calore falou então vamos lá Agora vamos colorir Agora eu vou colorir Primeiro eu vou com rosa e lilás Primeiro eu vou com rosa e lilás Primeiro esse aqui eu vou pintar um pouco aqui de lilás Essa foto é muito top, mano Vou fazer bem colorido do jeito que está na imagem Nossa, olha lá Eu vou arranhando Porém para não ficar só de uma cor Eu quero Que fique um pouco distorcido mesmo Um pouquinho embaixo Olha lá, um pouco mais claro, um pouco mais escuro Agora eu vou nele todo azul Não azul Eu vou pintar o azul Um pouco azul aqui Deixa eu arranhar um pouco aqui Gente, eu estou passando leve Aí tem a impressão que está apagando Não está não, tá? Enfim Mas quem quiser me dar lápis Canetinha Eu aceito Eu vou fazer bem colorido Acho que antes que eu estiver pintando Eu vou colocando já aqui do lado Eu vou pegar um amarelo Vou testar aqui Não, esse não Eu vou usar dois tons Esse aqui, cor de mostarda Uma pouco aqui Mostarda Jogo de lado E passo o amarelo Ai meu Deus Estou barrando tudo Mas eu dou uma ajeitada Eu passo um por cima do outro Mas não tem problema não A folha suporta Meu Deus Será que eu só passar a borracha e sair? Não sai Mas não dá um juntinho Eu estou barrando tudo Agora vamos no laranja Eu vou passar várias vezes no canto E aqui eu passo só uma vez Para dar dois tipos de tonalidade Vamos Eu vou passar a borracha Vamos no vermelho agora Esqueci de pintar o azul aqui embaixo Pintar o vermelho aqui Eu vou pintar mais forte em cima E aqui embaixo E aqui embaixo Eu passo uma vez Vou ser mais colorido Mas o desenho fica melhor Voltando aqui Vou pegar esse azul aqui E pintar aqui E pintar aqui Agora vamos Agora vamos Eu vou botar Eu vou colocar Verde escuro Verde escuro E Tô tentando colocar o amarelo de novo Não Vou colocar outra cor Eu vou botar esse Deixa eu ver Vou botar esse verde água Lembrando gente Que você faz do jeito Que você achar melhor Não precisa ficar idêntico Igual Nossa Vamos Vamos Assim Ó Rosa O que eu vou fazer Vamos Lentamente Vou ver A cor Azul Vou fazer Ao contrário Aqui Beleza Eu vou No verde Aqui Assim gente Que eu Terminar aqui Já vou Enviando Para o canal Eu vou Colocar o amarelo Porque eu gosto Muito De amarelo Como eu fiz Lá em cima De um jeito Eu vou fazer Embaixo De outro Eu vou Colocar Esse mostarda Aqui Dando esse amarelo Aqui Aqui O que eu faço Coloco Verde Água Aqui Para não Ficar Tão Diferente Do outro Lado Se Coloca A cor Que vocês Quiserem Vou Colocar Laranja Para não Ficar Tão Diferente Desse Lado Beleza Pronto Dá uma apagadinha Aqui Tá aparecendo Vou testar Esse verde Aqui Agora eu vou Pitar ele Todo em um E verde Que esse verde Aqui Por que? Porque ele é Mais claro E eu vou Precisar Gente Fazer Com a tonalidade Diferente Fazer mais escuro Algumas sombras Vou Pitar Nave Desse Lado Também Diferente 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho. Fui.